Fala minha galera do The Best Buken Beleza galera? Vamos lá, vamos mais um videozinho aqui Vou mostrar pra vocês Mãe e filho Já mostrei alguns videos Mas eu tenho o maior orgulho de ter produzido Esse moleque Esse moleque é o filho do Berzila Com a Mora É o nosso grande Espetacular Monkeyzilla Ele anda meio sumido Deixei ele meio sumido Mas agora ele vai começar a produzir novamente Produziu aí já Uma aneada bem bacana Eu fiz aqui Eu fechei o sangue aqui A mãe dele né A Mora E vamos que vamos Então Vamos ver se a gente arruma aí uma cadela O próximo é o Tripper Mas dependendo da cadela que vai usar A gente vai usar o Monkey também Enfim galera Os dois aqui são apaixonados por pneu Vamos lá, vamos mostrar isso moleque Aí galera A cachorra é fibrada Olha só Aí Mãe e filho Lembrando que ela acabou de parir agora Galera É uma cadela muito bonita Muito fibrada também Tá Aí galera Será que eles tem movimentação? Será que eles tem disposição? Aí Quando são os pegos pra cá Mãe e filho Monkey é filho do Berzila Com a Mora É O irmão dele Tá nos Estados Unidos Né Peraí galera Deixa eu dar água pra ela aqui Que eu sei se tem água aqui Beleza galera Então É Nós estamos A Mora A Mora teve só dois filhotes Na verdade foi um em brinde do Caveira Né É Eu cruzei a Mora No Marruco Né O Marruco também é filho do Caveira Só um minutinho galera E Eu cruzei os dois Vieram duas Duas Filhas Ah é brincadeira Duas filhotes É Eu falei que por enquanto Não ia ficar com nada Tem muito cachorro Mas não teve jeito Olha que a minha esposa Não queria mais cachorro De jeito nenhum É Não Leandro Tu não tem condições de vender não Então uma vai ficar E a outra a gente vai ter que vender Porque também não dá pra ficar com tudo Né Mas é um absurdo É um absurdo É o Marruco Fêmea Impressionante galera Quem quiser Me chama aí Mas é coisa pra quem assim É muito Mas muito exigente mesmo Entendeu Quem gosta do Marruco Vai comprar Marruco Fêmea Tá bom Lembrando também Nós temos também filhotes do Marruco Mas com a Madri Tá Aí nós temos ainda Três machos disponíveis Né Pera aí O resto foi vendido E pra quem gosta do Marruco E quer merda também Daqui a uns dez dias Vai nascer O filhote Do Marruco Né Com a Labelle Labelle é a irmã de ninhada Do El Patron El Patron Que é filha do Perseu El Patron Que é neto do Berzila El Patron Que é neto do Camuflado Beleza Mesma coisa É a irmã dele Né Ela é a irmã de ninhada Do El Patron Que é a Labelle Mas cadelaça Cadelaça Eu ouso dizer Deixar um pouquinho Minha modéstia de lado Vou produzir Os maiores merdes do Brasil Se puxar pro Marruco E daí Um abraço E vamos que vamos Que vai vir coisa aí Realmente galera Muito bacana Tá bom É Vamos lá Deixa eu mostrar um pouquinho Aí Amora Olha que cadela Olha aí Detalhe hein Faz doze dias Que teve filhote Ó Aí É ou não é uma máquina Ó Olha o irmão Olha o irmão Olha lá Será que o bicho pega galera Aí Aí Galera Galera Não arrisca não Galera Vem na boa Vem pra aquele Que você vai ficar satisfeito Olha O nível dos cães Então Por aí Vocês podem ter Né Aí Esse aqui É o É o parquinho deles Né O parquinho dos adultos Ali tem o parquinho dos filhotes Atrás tem o outro parquinho dos filhotes E esse daqui É o playground deles galera Onde eles vêm Aqui se exercitar Qualidade de vida Que eu não preciso falar Vocês estão vendo né Qualidade dos 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 indivíduos Amora é a produção da dona Cirlene Da Lagoa do Bonfim Ela é filha do Marroco Com a Sibeli Se eu não me engano Galera Eu não tenho certeza O nome da mãe dela Se eu não me engano É Sibeli mesmo Cadê ela assado Aí tem o Monque Monque tá meio bolado Tá meio chateado Porque Entrou uma parte De cadela No cio E ele não cruzou Então E ele de manha Ficou sem comer Não quis se alimentar Mas agora Já tá começando A ganhar corpo Novamente Mas é o Monque Vem Lá Lá Toma Ó Começa esse movimento Lá 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 Aí galera Aí galera É fêmea Pautora galera Pautora Não vem Aí Aí É The Best Bulquênio Olha aí Aí galera Ficam com muito mimimi Mas não tem jeito Não tem jeito Qualidade de vida Qualidade dos indivíduos É aqui no The Best Bulquênio Olha aí Olha aí Uma fêmea Com 12 dias de parida Galera Cesária 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 Agora você imagina Essa cadela Que é uma cadelaça Uma cadela Fantástica A mora é uma cadela fantástica No Marroco Que é um cachorro De 70 quilos Por aí Vocês começam a ter noção Daquilo que eu tô falando Que é as duas fêmeas Que vieram Eu não sou bobo Vou ficar com uma filhota E tem uma filhota Que tá disponível Tem um rapaz Que falou que ia ficar Que vai depositar Não depositou Tá disponível Valor Seis mil Tá bom Seis mil reais Galera Olha o Monk aí Espetáculo Espetáculo Ó Vem ela Vem ela Já tô aqui quase uma hora Brincando no pneu Ok Vem 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 Olha a tabulagem Vem Olha a Mora 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 Fica lá Que ela fica Os cachorros vizinhos ali Polando ali Ela fica Indócio 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 Olha aí Olha o moleque aí Se esbaldando Tá todo sujo já Tudo Vem Mora Vem cá Não adianta Que agora Não sai dali Ok Vem Vem Mora Olha aí Uma mordinha Cansado Né galera Uma hora Aqui no pneu Vamos 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 Arrumei o pneu Para vocês Grandão Olha lá o pneu De vocês lá Bem galera Eu fico Eu fico aqui parado Só olhando Como é que esse cachorro é bonito É Eu fico aqui parado Eu fico aqui parado Só olhando Como é que esse cachorro é bonito Olha ele exagero Exagero Lógico Produção Tudo Vai dizer que é feio Pô Olha esse cachorro Olha aí E tá magro Ele perdeu uns 5kg Vem Mora Movimentação Linha de dorso Do cachorro Peitoral Eu modesto da parte Gosto muito da cor dele Eu acho marrom Uma das cores mais bonitas Que tem Cadê Ele A mãe dele Também É um absurdo Olha aí Olha lá Vem cara Olha lá Agora é verde Olha lá Ah Esses cachorros Não tem Movimentação Pô Seu que tem Movimentação É isso aí Já estamos com 10 minutos De vídeo Vamos serrando por aqui E mais uma vez Avisar pra vocês Nós temos filhote disponível Preciso vender filhote Tô cheio de filhote Então vem pra cá Não vá arriscar não Não arrisca Não arrisca Vem você também Fazer parte da minha Da sua Família The Best Booking Valeu galera Obrigado Valeu Fui